A denúncia chegou para a polícia de que existe um laboratório de drogas no Beco do Cruzeiro, na residência de número 11, zona sul da cidade. É pra lá que nós estamos indo junto com a polícia acompanhar esse trabalho. A polícia militar recebeu a denúncia de que tinha seis rapazes atirando aqui no Beco, 1º de maio. Então a polícia militar da segunda se consta aqui, nós estamos acompanhando o trabalho da polícia. Aqui no escadrão de Santa Luzia, três pessoas detidas e droga apreendida. Nós estamos a caminho agora do Beco do Cruzeiro e vamos acompanhar o trabalho da polícia lá no local. Já estamos no bairro da Betânia, os policiais estão se concentrando pra armar o cerco. Pra estourar o laboratório que foi denunciado. A denúncia foi anônima e aqui policiais estão tentando dar resultado pra população amazonense. Nesse momento eles estão articulando pra fazer o cerco, pra conseguir flagrantear os donos da boca que foram denunciados para a polícia. Mas já eles espinaram, você acha que vazou? Com certeza, assim que eles ouviram a sirene, com certeza eles devem ter pulado a janela, porque a janela estava aberta e conseguiram embrear a fuga. Aqui é utilizado como laboratório, né Major? Positivo. Pela quantidade de entorpecentes e material que foram ali apreendidos, arma de fogo, faca, facão, supõe-se que seja assim um laboratório aqui nesse local. Essa é a área do Franquizinho, né Major? Franquizinho comandava o tráfico aqui nessa área, né? Positivo, Fabiola, aqui é a área do Franquizinho, tanto é que, segundo informações que nós temos aqui, aqui vivia um ex-PM nosso. Ex-PM, ele dá a cobertura aqui na área? Segundo informações, ele é um dos seguranças do Franquizinho aqui da área. Da boca? Da boca de fuga aqui do Franquizinho. Aí também foi abandonado? Estava aberto aqui, estava aberto. Teve encontrado droga também? Mais ou menos aqui, três papelotes. Acredito que parte da base, Jocaína. A maioria dessas casas são utilizadas para laboratório? Isso, quando não é laboratório são os próprios consumidores que aqui se encontram. Esse pessoal sempre está dando trabalho aqui a gente. Então quando a polícia chega eles fogem? Sempre fogem, correm, se escondem de baixo, principalmente à noite. Polícia na rua, laboratório estourado. Este é o resultado que vai ser apresentado por policiais militares aqui da 2ª SICOM para o 2º Distrito Integrado de Polícia. Resultado do trabalho da 2ª SICOM comandado pelo Major Ronaldo. Olha aqui, tudo que vocês estão vendo foram apreendidos nessa residência que nós viemos agora lá do Beco do Cruzeiro. Um revólver calibre .38 com a numeração raspada, três munições intactas e muita droga. 260 trouxinhas de pasta base de cocaína, 76 trouxinhas de cocaína em pó, 150 gramas de pasta base de cocaína, a granel, duas pedras de cocaína, uma balança de precisão, quatro facas, duas tesouras, um teçado, materiais utilizados para comercialização, onde funcionava esse laboratório. E é esse resultado que a população amazonense quer. A polícia na rua combatendo o tráfico de entorpecentes.